Você já conhece a nossa página do Facebook? Através dela você pode conferir a nossa programação e interagir com a nossa equipe diariamente. Perdeu algum programa? Não tem problema, lá você encontra todas as edições. Tem críticas ou sugestões? Pode mandar pra gente. Então não perca tempo, curta a nossa página. Jornal Regional, canal 23. E os metalúrgicos da Volkswagen, em São José dos Pinhais, realizam a Assembleia na segunda-feira para analisar uma proposta da empresa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, até 300 trabalhadores podem ter o contrato de trabalho suspenso, por conta de uma queda na produção da fábrica paranaense. A suspensão deve atingir 150 trabalhadores em um primeiro momento, podendo chegar a até 300 caso a empresa julgue necessário. Segundo o Sindicato, o período de suspensão está previsto em três meses, quando a Volkswagen deverá reavaliar o cenário para definir se vai reintegrar os metalúrgicos ou demití-los. Em caso de demissão, os trabalhadores terão direito a um salário, ou o valor que teria direito de seguro-desemprego, o que for maior. Confira agora a programação das paróquias aqui das festas neste final de semana em Araucádia. Neste sábado, a comunidade Santa Rita de Cássia, no Jardim Ipês, promove a Noite do Estrogonofe. O jantar será servido a partir das 7h30 da noite. Logo em seguida, tem baile com grupos Três Morenos. A entrada custa R$ 15,00 para adultos e R$ 8,00 para crianças. Também no sábado e no domingo, o grupo de jovens Céu realiza a Noite do Espetinho, em prol da encenação da Paixão de Cristo. Os espetinhos serão vendidos nos dois dias, a partir das 4h da tarde, em frente ao Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Haverá apresentações de dança e teatro. E no domingo, tem festa na Capela Nossa Senhora da Assunção, em Campestre. A missa começa às 10h30 da manhã. Ao meio-dia, tem almoço e, às 1h30, início do Festival de Prêmios. Ainda no domingo, haverá Festival de Prêmios da Pastoral Familiar, no Salão da Paróquia Nossa Senhora das Dores. O evento começa às 1h30 da tarde. E a conclusão da Arena da Baixada, a tempo para a disputa da Copa do Mundo, foi o destaque da coluna mensal do secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk, publicada nesta sexta-feira no site da entidade. No texto, Valk enfatiza que a FIFA está monitorando de perto o avanço nos escanteiros do Estádio do Atlético. Na próxima terça-feira, durante o Seminário dos Técnicos das Seleções em Florianópolis, a FIFA vai confirmar se Curitiba segue ou não como sede do Mundial. Veja após o intervalo aqui na TV Araucária. O Hospital Municipal é denunciado no Conselho Regional de Medicina. Vários pagamentos estão atrasados. E Pró-Saúde acusa a Prefeitura de Araucária de dívida de cerca de R$ 6 milhões.